Quem precisava de água, não era Jesus, porque Jesus representa o poço, a água, simboliza o Espírito Santo, então o que significa? Aquela mulher estava diante do poço, chamada Jesus, estava diante do poço, chamada Jesus, estava diante de água, que simboliza o Espírito Santo, nesta noite, se você está diante do poço, chamada Jesus, se você está diante do poço, chamada Jesus, se você está diante de água, chamada o Espírito Santo, que não se você está diante do poço, chamada Jesus, 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 Tem sede de falar o mal dos outros, tem sede de bater nos outros, tem sede de falar a calunha dos outros, tem sede de falar o mal dos seus vizinhos, tem sede de roubar, porque é uma sede que está dentro dessa pessoa, mas nesta noite, quando você se ligar com o poço chamado Jesus, você jamais vai feitiçar. Quando você se ligar com o poço chamado Jesus, você mais vai roubar, jamais vai falar no meu dos outros, toda pessoa que fala mais do seu irmão, é uma sede que está dentro dele, toda pessoa que gosta de roubar, é uma sede que está dentro dele. Essa sede não vai ser com o chamboco Mas vai ser com o poço chamado Jesus Estamos juntos nesta noite Glória a Deus Estamos juntos nesta noite Glória a Deus Algumas pessoas podem me dizer Que o homem de Deus É uma sede que está na minha casa Já fui até no julgamento e não está acabado Já fui no hospital e não está acabado Tenho uma sede dentro de mim E eu sofro com cáncer E eu sofro com mioma E eu sofro com castrite E eu não consigo conceber A algo que me promete das noites Que não me deixa em paz Nesta noite eu te convido Quando você se conectar No poço chamado Jesus E na água que chambos que simboliza Com o Espírito Santo Você jamais vai ter e sempre A sua doença vai desaparecer Mioma vai desaparecer Há um poder no nome de Jesus Munecimba murou para Jesus Acuna timone ele não mira Papapamilopaco e wewe Acuna murou e a chapata e wewe Canoacau mira na Jesus Acuna me tia não combate e wewe Glória a Deus Munecimba murou e a chapata e wewe Acuna timone ele não bateu a manau E wewe Canoacau mira na Jesus Acuna timone ele não bateu a manau E a chapata e wewe Demande que vai pegar seu glória Necitará tchênsu Em nome de Jesus A Bíblia diz assim Que aquela mulher Samaritana Depois de Jesus que se reparou Se fosse você sabia Que o don que está em mim Você me darei água O que significa que muitas das pessoas que são alfabetos Pessoa que está ameaçado Você está ligado com a água de pessoa que está saciado Você está ligado com a água de pessoa que quer te ajudar Você está ligado com a água de pessoa que quer te ajudar Muitas pessoas Que Deus coloca no seu caminho São pessoas que querem te ajudar Mas por causa da sua oferência Você perde o milagre Abrão Quando estava sentado Debaixo de uma árvore Estava a passar o Deus na terra passar A ilha Sodoma e Gomorra Quando Abrão reparou Dizem lá, esses homens aqui Não são da terra Convidou O picou Vamos comer na minha casa Eu vou lavar os seus peixes Comem E vão Eles foram sentados Comeram, foram lavados os peixes Comeram Assaciaram E disseram, cadê a sua esposa? Cadê a sua esposa? Dizem que a minha esposa está aqui Dizem, fala para a sua esposa Proximando Até essa hora Terá filho Se fosse abraão Não convidou aquelas pessoas Não lavou os peixes Não cozinhou Nada poderiam conhecer 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 Ela é a salvação Por que? Esta mulher Estava na hora De ser um milagre Na vida dela Por que? Porque você não tivesse água Jesus Jesus Na parra Diz assim Vai E chama Seu marido Vai E chama Seu marido E aquela mulher disse assim Não tenho marido Jesus, se falaste a verdade Que não tem marido Mas eu te vejo com cinco maridos Que nem o sexto não é teu O que significa? Esta mulher Tinha seis maridos Mas não era satisfeita O primeiro marido A esposa não saciou O segundo Não saciou É sete É sete Que nem o primeiro marido Não estava saciado O segundo marido Não estava conseguindo remover O terceiro marido Não estava conseguindo remover E aquela mulher Eu vejo quando eu vi o Jesus Esse vai ser o sétimo Jesus está dizendo Você não sabe que eu sou um poço E quando você vira a mim Essa sede de prostituição Vai sair na sua vida Nesta noite Se você tem uma sede de fumar Esse cigarro é o último dia Se você tem uma sede de beber E quando você recebe dinheiro Chega em casa Com simpatia sentado Hoje esta noite Vão quebrar essa pobreza na sua vida Que você tem uma sede de um poço E se você tem uma sede de um poço Maridzango 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 Está na sua casa Eu posso que você pode assassinar Se você não assassina com sua esposa Nesta noite Viemos que libertaram em nome de Jesus Viemos que libertaram em nome de Jesus Viemos que libertaram em nome de Jesus Existe paz Existe paz Que quando pegar dinheiro Acabando a sua bunda Existe paz Quando receber Quando faz buscados De queimar carvão De vender lenha De fazer alguma coisa Para que você tenha 500 medicamentos Já não fica em casa Antes de voltar em casa Começa a ficar tipo boa pessoa A mãe vai entender que esse homem Já não tem nada no poço Quando a mãe pergunta para o marido A mãe começa a dizer para o marido Papá Em casa Já não tem óleo Advera o marido Mas você não precisa ver Que não tem dinheiro aqui Papá Aquele que é que está Aquele que é que é que o culpe Ah eu passei aí Bebi Não tem nada aqui Essa sede de pai Essa sede de pai Nesta noite Viemos neutralizar em nome de Jesus Viemos neutralizar em nome de Jesus Essa sede já não apreciaram mulheres lá fora Você deixa a sua mulher e vem lá fora Viemos quebrar em nome de Jesus Valoriza a sua esposa Valoriza a sua casa Valoriza a sua família Você mulher e valoriza o seu marido Valoriza a sua esposa Em nome de Jesus A sua esposa A sua esposa Precisa de usar Se a sua esposa quer mecha Compre a mecha Porque quando você te apreciou E viu de mecha Quando você te apreciou E viu limpa Mas existe um demônio que entrou na sua vida Que já não toma atenção na sua esposa Nesta noite o Senhor nos enviou aqui Para revir e remover essa sede Esta mulher samaritana Quando Jesus localizou ela Diz que não te fecho com marido Te fecho com cinco marido Com cinco marido E a mulher disse sim Diz que esta verdade Você é filho de Deus Você é profeta E Jesus que se apreciou na sede de prosseguição Jesus que se apreciou na sede de prosseguição A mulher começou a correr nas aldeias Venha Venha para ver Tem um homem que está falando boas coisas Falou tudo de mim Falou tudo de mim Falou tudo de mim O que eu faço Nesta noite Senhor Jesus está aqui neste lugar Ele quer libertar a sua vida Não importa tanto o tempo que você viveu A mentira para sua esposa Ainda não recebi Pois está atrasado Prefando o salário já entrou Você já acabou Tem maridos que já tem segunda esposa Você só conhece Para verdade 우리�amentecharge stimulus Eu quero ir Jonas O que eu faço Eu quero ir Afim A mentira Segunda A mentira A mentira A mentira Você nem sabe Para enquanto o teu marido já é vivo, o Senhor já nos envia para te libertar. Você vai ser desse culto aqui, vai chegar na sua casa, vai ver que o seu marido já é uma nova pessoa. Se o seu marido não te dava beijo, vai te beijar, se não te abraçava, vai te abraçar, se não te carecava, vai te carecava. Se não te dava para pôr na bicicleta, vai te pôr na bicicleta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é marido, repara sua esposa, ama sua esposa, você é mulher e ama seu marido. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Levanta aí, você está. Levanta aí, você está. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está te tirando nesta noite. Na sede de vingança. Na sede de prostituição. Na sede de mal. O Senhor Jesus está te levando agora. Eu disse que o poço representa Jesus. Porque aquela mulher vai tirar água no poço. Para buscar para ir para ele em casa. O poço representa Jesus. A água simboliza o espírito. Nesta noite, você está diante de um poço. Chamado Jesus Está diante de uma água Chamado Espírito Santo Que essa água Vai ir puro e vai lavar você Vai te purificar Você vai ser nesta noite aqui Para quando já é nova pessoa Todo seu mal vai cair nesta noite Não é nenhum demônio que vai tocar em você Jesus vai purificar toda a sua sujeira O Espírito Santo vai te purificar No nome de Jesus Eu estou dizendo a quem está doente neste lugar Tem uma moça que está neste lugar Mas tem uma idade de uma moça assim Pode ter uma coisa de 20, 20, 20 taleros Isso aqui Tem 101 dores no pé Tipo, direito Senhor Jesus está a te restaurar nesta noite Eu não estou conseguindo ver Mas o Senhor Jesus está a me dizer Que há uma moça que está aqui neste lugar Tem uma idade de matar 20 taleros aqui Tem uma perna que está a te doer Senhor Jesus está a te restaurar Então a próxima vez que nós vamos vir aqui Vamos pôr lâmpada Por que é que eu estou a dizer assim? Porque Paulo, Pedro e João Quando chegaram na porta formosa Para ficar com a sua Para ficar com a sua Diz assim para aquela coxa Nós temos de não ter ouro Nós temos de não ter ouro Mas eu digo nós temos de não Você é naífe de não ter ouro Mas eu digo assim Repare-me Repare-me Lá me diz Lá me diz Lá me diz Lá me diz Nós estamos no sé o que está a teatro Eu não estou a teatro Então, a professores que Nós nos reparemos mas estou sentindo que existe uma pessoa que tem dor de pé aqui não estou falando de pessoas de 40 anos, estou falando de uma pessoa que tem uma vida italiana não estou falando de uma pessoa que... você pode ter de 17 anos, eu tenho bebê, você é jovem, é verdade ou é verdade? é verdade mas quando falamos de mãe, as pessoas me falam de mãe estou falando de idade que estou falando, comece a te matar vem, eu quero orar para você como está? de quantos anos? há? 18? levanta suas mãos eu declaro a restauração dos seus peixes agora agora saia em nome de Jesus agora seja livre em nome de Jesus seja livre em nome de Jesus seja livre em nome de Jesus dor de pé, sai tudo que plantaram nos seus peixes sejam desbloqueados agora em nome de Jesus e por favor seja livre em nome de Jesus ou seja livre em nome de Jesus e por com que Deus foi feita tanto que se relacionasse Seja livre. Eu quero procurar. Você está parado aí. Diga ao Senhor Jesus. Diga comigo ao Senhor Jesus. E falamos ao Senhor Jesus. Toca a minha vida. Toca a minha vida. Toca a minha vida. Diga ao Senhor Jesus. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida. E não me...